Fala galera, eu sou o Moa e temporada da NBA batendo na porta, amanhã dia 18 de outubro começa a temporada 2023 da NBA Então, como de praxe né, vamos fazer aqui o episódio de hoje e o de amanhã sobre a prévia da temporada O que a gente tá esperando aí na classificação dos times das duas conferências E hoje a gente vai começar com as prévias aí, os previews da classificação da conferência leste A gente vai falar dos contenders, os primeiros colocados, a galera que vai ficar em quinto e sexto Os times do play-in, os times que vão bater ali na trave, vão quase se classificar pro play-in E a galera que vai ficar no fundão né, então bora lá falar qual que é o meu preview pra conferência leste E vamos começar falando dos três times pra mim que vão ficar no fundão aí Nas posições 13º, 14º e 15º Pra mim esses três times são Washington Wizards, Indiana Pacers e Detroit Pistons E desses três times né, não tem muito o que falar Acho que o que você ficou mais impressionado aqui foi o Washington Wizards que tem Bradley, Bill e companhia Eles eu fiquei na dúvida entre colocar em 11º e 12º ou colocar aqui no finalzão Mas como esse Wizards não vem agradando nossos olhos né, da conferência leste E a conferência leste tá muito forte, principalmente esse ano Eu coloquei o Wizards ali no fundo O Pacers também não tem um time tão ruim não Tem vários jogadores ali, Buddy Hilde, o Halliburton e companhia Que podem até surpreender, mas no máximo numa 11ª ou 12ª posição Agora o Pistons não tem o que falar né, vai ficar no fundão mesmo da conferência leste E ainda, além de tudo, ainda acabou de dispensar o Campbell Walker aí Então o Pistons é sem dúvida ali Mas talvez possa mudar um pouquinho o Wizards e o Pacers Bora agora falar dos dois times que pra mim ficaram no quase Que vão ficar ali na 11ª e 12ª posição do leste Pra mim, Hornets e Orlando Magic vão ser os dois times que vão bater na trava ali Pra quase se classificarem para o play-in da conferência leste E eu coloquei esses dois times aqui por causa de... O Hornets, principalmente, por causa que a gente já viu uma lesão do Lamelo Ball Não vai começar a temporada jogando pela equipe E aí a gente não sabe o que vai acontecer muito né E pra mim não é o mesmo time da temporada passada Não vai ir tão à frente como foi na temporada passada o Hornets Por isso que eu coloquei aqui Já o Orlando Magic é uma aposta Estou empolgado com o Paolo Banqueiro Escolha número 1 do draft, do último draft da NBA de 2022 que a gente teve Então, estou empolgado sim Pra mim esse time do Orlando Magic pode avançar um pouquinho Vem ficando nas últimas posições aí do leste Mas pra mim eles vão avançar um pouco Vão bater na trave pra dar uma animada né Com esse projeto do Orlando Magic De nos próximos anos entrar num play-in Se classificar para os play-offs E voltar à época do grande Shakir Onil Do Dwight Howard Que o time era bem melhor Estou empolgado e apostando no Magic E agora bora falar dos times que vão disputar o play-in nessa temporada pra mim Entre sétimo e décimo posição E eu coloquei aqui esses quatro times O Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e New York Knicks E aqui nesse play-in eu tinha que colocar o Cleveland Cavaliers né Não podia esquecer deles Principalmente agora com a chegada do Donovan Mitchell Se juntando ao Evan Bobley, o Kevin Love e toda a companhia ali Do Cleveland Cavaliers Empolgou ou não empolgou Essa chegada deles Chegada do Donovan Mitchell nesse time Depois a gente vem com o Atlanta Hawks Que tem a chegada aí do Dejan Temori Pra se juntar o Trae Young e o Capella Tinha que colocar eles aqui também O Toronto Raptors Que também é meio que uma aposta De eles estarem aqui Com o Van Vliet, Siakam, Chris Boucher e companhia também É meio que uma aposta Agora esse último aqui é uma aposta de verdade Pra fazer jus à torcida do meu amigo Yuri Fonseca Que é torcedor do New York Knicks Então vou apostar no Knicks aqui pra participar do play-in Eles que trouxeram o Jalen Brunson aí Por um caminhão de dinheiro Manteram aí no time o Julius Randle, Roger Barrett E toda a companhia ali O Derrick Rose tá nesse time ainda Então assim, é uma aposta E que aposta esse Knicks Pra ficar na décima posição Que se bobear Nem entra a décima Fica e sai ali Dessa disputa do play-in Mas vou apostar no Knicks aqui Então esses são os times Pra disputar o play-in E agora bora falar dos dois times Que vão ficar na meiuca ali Não são times com mando de quadra Com tenders E também não são times que vão disputar o play-in Eles garantem nessa quinta e sexta posição A classificação direta pros playoffs Mas também não tem o benefício do mando de quadra E os dois times aqui do leste pra mim Vão ser o nosso Miami Heat E o Chicago Bulls E o motivo de colocar esses dois times Primeiro porque é o nosso Como torcedor do Miami Heat Tinha que colocá-los aqui Porém o Miami Heat ainda tem um problema Que é envolver o ataque Envolver o time no ataque Criar jogadas Aquela movimentação de bola O Adebayo Ter um arremesso de média distância consistente Como ele tinha na temporada retrasada E antes até Principalmente na temporada da bolha Aquele que o Miami Heat perdeu a final Pro Los Angeles Lakers Depois não sei o que aconteceu com o Adebayo Perdeu essa confiança no chute de média distância dele Então Miami Heat tem esses probleminhas Por isso eu não coloquei eles à frente Miami Heat que é finalista Da Conferência Leste Perdendo pro Boston 7 Que tem jogo 7 Então chegou longe Esse time é muito bom no Miami Heat Então pra mim vai ficar nessa meiuca aí E o outro time da meiuca também É o Chicago Bulls De Lavine Vucevic Dermade Rosen E Lonzobol Que aqui é o motivo Que eu não coloquei o Bulls Um pouco mais à frente E no meio termo ali De quase pegar um play-in Que é a lesão do Lonzobol Lonzobol vai perder meses aí Da temporada regular Não sabemos se ele vai voltar Caso o Bulls se classifique mesmo Para os playoffs A gente não sabe ainda E que falta faz o Lonzobol Pro Chicago Bulls Ou se faz uma falta pra esse time Pra talvez pegar um mando de quadra Então esses são os dois times Na meiuca do Leste E agora bora falar dos contenders Os times aí top da Conferência Leste Que vão garantir o mando de quadra Nos playoffs E vão ficar entre a primeira E a quarta posição Pra mim 76ers Celtics Bucks E Brooklyn Nets E sobre esses quatro times aqui Primeiro o Philadelphia 76ers Tinha que colocar eles Principalmente agora com a vinda Do PJ Tucker Trouxeram ele do nosso Miami Heat Pra compor ainda mais Principalmente a defesa E o chute do perímetro desse time Que é bom Depois da vinda do Harden Que veio a temporada passada Então o time do 76ers Tá muito bem Não podia deixar de colocar eles Como contender Depois disso a gente vem Pro atual finalista da NBA Boston Celtics Perdeu a final de 2022 Pro God of State Waters Tem um time muito bom E ainda trouxeram O Gallinari e o Brogdon Gallinari é lógico A gente sabe que tá com lesão Mas talvez em algum momento Aí no final da temporada Do meio pro final volte Mas trouxe o Brogdon Que foi um grande jogador E não perdeu O Celtics não perdeu Os seus jogadores principais Smart Brown E o Taiton Eles ainda tão lá E boa parte do resto da equipe Que foi finalista da NBA Tá lá ainda Depois a gente tem O Milwaukee Bucks Do grego Dos melhores Se não o melhor jogador do mundo hoje Giannis Antetokounmpo Ele é incrível né Não tem como Por isso até Não tem como Eu não colocar o Bucks aqui Que além do grego Tem um time muito bom Se bem que Hoje a gente teve Uma notícia aí Fresquinha aqui Pra galera do Rebodank Que o Chris Middleton Tá com uma lesão E vai perder As primeiras semanas Do início da temporada Mas tomara aí Que seja Uma lesão leve Que já já ele volte Porque esse time do Bucks Promete E pra fechar O quarteto aqui Contender do Leste Brooklyn Nets Que também é uma aposta Porque esse Brooklyn Nets Tá com um time muito bom Ainda mais depois Que eles trouxeram Principalmente o Seth Curry Na última temporada A gente não sabe muito bem Já se mostrou ali Na pré-temporada O Ben Simmons Que ele tá bem Tá voltando É lógico que ele tá Voltando Pegando o ritmo de jogo Mas já mostrou Alguns sinais ali Que tá voltando bem Ele que tem uma defesa Maravilhosa né É só ele não ficar Tentando arremessar de três Que tá maravilhoso Infiltra e defende Faz isso Pelo amor de Deus Fora né A dupla Dos All Stars As estrelas desse time Que é o Cary Irving E o Kevin Durant O único Asterisco Desse time Do Nets É o Cary Irving jogar Porque a gente sabe né Do nada ali ele para Ele fala que não quer jogar mais E a gente não sabe O que vai acontecer É meio imprevisível Esse time do Nets Mas mesmo dentro De um monte de coisa Que pode acontecer A gente olhando esse time É um ótimo time E tem que tá Aqui no episódio De Contenders A galera que vai ficar Em primeiro e quarto lugar Eu tenho que colocar O Brooklyn Nets Mas agora você Coloque aqui nos comentários né Você concorda Com essas classificações Que a gente fez aqui hoje Ou não Você discorda Você trocaria algum time Nas categorias Que a gente colocou aqui Deixa aqui nos comentários Para a gente ver né E depois a gente voltar Lá no final da temporada E ver aqui Pô Quem que acertou Quem que errou Deixa aqui nos comentários Então é isso galera Se você gostou do episódio Dê um like Clica aqui embaixo Porque assim o YouTube Entende Que esse conteúdo aqui É relevante E faz com que a gente Traga mais pessoas Aqui para o Rebo Dunk Também olha aqui embaixo Se você tá inscrito Se você não tiver Clique aqui embaixo Se inscreva Para não perder nada De NBA Do Rebo Dunk Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau